Sucesso pra apaixonar, seleção de ouro 2, meu parceiro Cláudio Top Frutas Sem motivos pra sorrir É o que sinto quando você não está aqui E ao dormir, sinto um vazio dentro de mim Que perturbe e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus rios são de dor e aflição Quando você chorou, eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje, meu mundo não é feliz Sem ter você Eu tentei te esquecer Mas sei que não dá Seu toque especial em mim Se eu vivi, foi só pra te amar Quando você chorou, eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje, meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Se é o Rodrigues, seleção de ouro 2 Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance Se quer dar uma chance pro meu coração Oh, meu amor Oh, meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão A solidão que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha, meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor Me dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor Que dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Se você quiser voltar Pra mim Você pode encontrar Muitos amores 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 Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida quase morro de ciúmes, de ciúmes Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abra essa porta de uma vez pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Essa é pra maltratar o coração do meu parceiro Anderson da Manga Bota pra sofrer malvado Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber As ondas do rádio, da TV Eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir minha declaração de amor As ondas do rádio, da TV Eu amo você Eu não existo sem você Eu não existo sem você Eu não existo sem você Pensando aqui até que não está apaixonado sofre Ê, paixão! Óticas Martins Quando a saudade doer A solidão machuca Pra não pensar em você Nem procurar o seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei, nem sofri Vendo você me deixar Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero Na minha vida é só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Essa vai para o meu parceiro Segundo das Óticas Martins Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que quere tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que quere tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Pensamentos loucos Que povoam Essa é a minha solidão Os sonhos E se não Ainda estou sentindo a falta de você De você De você Se é o Rodrigues Pra apaixonar Vinte e dois minutos E um choro atrás Era meu Só meu Teu coração Mas você Terminou Acendeu as luzes Sem falar Me olhou de lado E pediu pra eu sentar Disse que eu iria Ficar bem Que encontraria Outro alguém Deixou sem ar Sem paz Sem chão Fez eu desligar o rádio Com nossa canção Virou as costas Desse tchau Como se fosse Tão normal Vinte e dois minutos Eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar Partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda sua mão E vem viver o nosso amor Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda sua mão E vem viver o nosso amor Oh 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 Cláudio Top Frutas Seleção de Ouro 2 Pra apaixonar Diz porquê Você não sai Meu caminho Vou seguir Preciso encontrar Meu amor Minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir No seu amor Acreditei Pensei que até Fosse feliz Ao lado teu Mas compreendi Que não me quer Que foi que eu fiz Para sofrer Tanta paixão Que faz doer Meu coração Meu coração Queimando em mim Como vulcão Até chorei Porém Diz porquê Você não sai Meu caminho Vou seguir Preciso encontrar Meu amor Minha paz Minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir Volte a sorrir Em você Acreditei Confesso Que até já serei Se quiser me deixar, pode ir Mas depois não venha pedir pra voltar Figurinha repetida, bebê Não completa algo Vai Mas tenha certeza dessa vez Não vou voltar atrás É só você sair por essa porta Eu não te quero mais Não mais Esse seu jogo sujo comigo não cola mais Invento uma briguinha sem motivo E com os amigos sai Não vou ficar em casa enquanto você se distrai Um homem sozinho e carente por aí é perigoso demais Por isso pense mais E se for vai mais Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz Nunca mais De te deixar De te esquecer Agora é com você Seleção de ouro 2 Seleção de ouro 2 Alô meu parceiro Alô meu parceiro Anderson da manga Tem que respeitar Você vai rir Quando eu pedi Quando eu pedi Pra mim fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez No grande amor Mais uma vez Me diz que eu vejo Que acredito No seu coração Conte uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Me diz que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta teu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz Encontrar a minha Estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz